Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo novo no canal aí, Adriano Santo, trazendo o melhor conteúdo de Londrina e região pra vocês que gostam do meu canal. Bom rapaziada, como eu tava sumido já uns dias aí do canal, eu não pude gravar nenhum vídeo pra trazer um conteúdo diferenciado aqui pra vocês, eu tô vindo trazer explicação porque eu sumi do canal aí, beleza? Então rapaziada, o porquê que eu sumi, foi por causa que eu tava sem internet em casa. E sem internet você não consegue fazer nada rapaziada, nada, nada, nada. E bom rapaziada, como vocês sabem, eu deixei o corre só o câmbio, como vocês podem ver aí ó, o bom, bom. Então ficou top rapaziada, quem curte aí, deixa aquele like, compartilha e se inscreva no canal aí pra tá ajudando a chegar a 4 mil inscritos rapaziada. Então, uma reta no like, uma reta no inscrever aí, pra ajudar a nós, beleza? E a nós, bora lá gravar aquele videozão pancada pra vocês, como vocês gostam assim, beleza? Então, eu tô dando aquele rolezinho noturno, como vocês sempre curtiu, os rolezinho, ali tá fazendo barulho, rapaziada, é o cabo do XCA, que eu acho que eu me chinei lá atrás, ele tá dando esse ruidinho. É, logo para o 50 mil inscritos, mas depois eu vejo o que que é. Mas, bom rapaziada, espero que vocês vão curtir esse videozão pancada, como vocês sempre curtiu, eu sempre tiro. E, bom rapaziada, como eu não entro nesse momento dessa pandemia aí, do coronavírus e tal, é, lavem as mãos, usem o vingel, usem o máximo e tudo, beleza? Então, rapaziada, segura que eu vou tocar o som pra vocês. Agora, esse ruído, tirou a fala do sério. Bom, rapaziada, vamos até fazer outro video explicando o que que eu tava fazendo esse curso, porque deu muito trabalho com esses dias atrás, e é complicado, rapaziada, né? É, é complicado, rapaziada, né? Bom, rapaziada, aproveita e já se inscreve no canal, não deixe de acompanhar, porque cada dia eu tô querendo ser mais inscrito, e só tenho a agradecer a vocês aí, que estão me acolhando tanto. Não sei se meus olhos estão aí. Bom, rapaziada, é isso aí. Vou passar ali no posto pra abastecer aqui. Tá precisando abastecer esse carro aqui. Eu ando, então, tem que abastecer todo o evento de abastecer esse carro. Então, aproveita e já deixa aquele like, compartilha, e não esqueça de se inscrever no canal. E também, rapaziada, vou dar pra seus amigos aí também. A galera tá acompanhando o meu canal, beleza? Eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui. Se você gostou deixa aquele like Compartil e é nóis Falou, fui, até o próximo vídeo